A Bicha Boa A Bicha Boa A Bicha em Lodebar Terra de tristeza e dor Onde opera a maldade A miséria é realidade Terra sem sonhos Lugar de pavor Davi, pergunta-se, vá Fale mais desse homem Por favor, me diga agora o seu nome Se chama Mefibosete Porém não pode andar É aleijado dos seus pés Só consegue se arrastar Manda, chama esse homem Pra comigo se assentar Diga a Mefibosete E o Rei mandou chamar Tudo aquilo que era seu vou devolver Por restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do Rei Você vai comer na mesa do Rei Você vai se vestir como um Rei Você vai estar ao lado do Rei A miséria nunca mais haverá Uma deusa lourdeba Você vai dar Todos vão saber Quem é você O Rei mandou te chamar Se você está passando Oh, deserto aprovação Saiba que Deus não te esquece Acredite, meu irmão Alguém lembrou de você E disse onde tu está Meu irmão te põe de pé O Rei mandou te chamar Tudo aquilo que era seu vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do Rei Você vai comer na mesa do Rei Você vai se vestir como um Rei Você vai estar ao lado do Rei A miséria nunca mais haverá Uma deusa lourdeba Você vai dar Todos vão saber Quem é você O Rei mandou te chamar O Rei mandou te chamar Amém